Oi gente, eu sou bem com vocês, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer um GFX pelo celular gente, muitas pessoas perguntam como é que faz um GFX pelo celular e antes de tudo eu vou ensinar pra vocês o que é GFX, né primeiramente, vou explicar pra vocês o que é isso, né deixa eu ir aqui na minha galeria, ó deixa eu ir aqui na minha galeria, gente espera, cadê minha? Ah, não sai aqui galeria vou esperar que carrega a minha galeria, né, galeria e vamos, deixa eu ir aqui em... aqui isso aqui é uma GFX mas claro que com a sua conta se você quiser editar a sua GFX GFX é pra botar, sei lá, alguma coisa aí alguma coninha, você pode eu ensinar pra vocês como saber se você quiser editar com alguma comidinha no seu braço alguma coisa na sua cabeça, alguma coisa no seu pé você pode também, tá, gente gente, eu fiz tudo, gente, eu fiz tudo, ó pelo amor de Deus, fiz tudo negoçado mas isso aqui não é o meu, gente o meu é outro que... e quando eu achar, eu mostro aqui pra vocês tá aqui, ó, gente, o que eu fiz, ó desse jeito aqui, ó que é o seu GFX você pode saber é totalmente nu ou no Roblox em qualquer jogo, tá eu vou te saber se você é GFX, tá, gente primeiramente você tem que ir no jogo que você quer se você quiser ir no Minecraft você vai lá no Minecraft se você quiser ir no Roblox se você quiser ir no Amoguioz eu vou aqui no Roblox, né no Roblox então aumenta aqui, gente eu vou aqui no Roblox mas se você quiser ir no Minecraft e tudo mais você pode não, na verdade é no Minecraft, gente sabe por quê? porque eu não fiz Miscinha ainda no Minecraft eu não fiz é GFX da Miscinha no Minecraft então eu vou no Minecraft mas no Roblox é a mesma coisa, tá no Roblox é a mesma coisa no Roblox, tá, gente no Roblox é a mesma coisa no Roblox é assim vou ter que ir lá na roupinha de Avatar tirar um print e aí no Minecraft é a mesma coisa tem que ir no negócio de Avatar tirar o print e aí eu vou mostrar pra vocês como é que faz o resto, tá vamos lá Minecraft bora, bora, bora ui e gente no dia que eu tô gravando esse vídeo aconteceu várias coisas boas primeiramente o time vozes deu a volta por cima e o meu canal eu consigo bater com os seus inscritos gente rumo a FETFENTOS bora, bora, bora bora rumo a FETFENTOS tá, eu amo todos vocês amo muito, muito, muito muito mesmo me parece que vocês gostam do meu conteúdo, gente porque eu posto vários vídeos extras, né e também posto vídeos oficiais às 12 horas então, cara é muito trabalho pra mim, gente então, espero que vocês gostem do meu conteúdo né espero gente, quando ah, carregou tá aqui tá meu personagem ó, do Manny do Coco deixa eu apertar aqui em perfil você vê que vai acabar no Manny é assim, ó no Roblox é como eu ensinei no Manny no Roblox também no Roblox também tem que tirar print, ó tirou print agora você tem que baixar um aplicativo aqui no Gloopray você vem aqui e pesquisa apagador de fundo apagador de fundo aí você faz com esse aqui remover fundo de foto você instala ele, né ó falou da 5 estrelas aqui depois a gente abre ele aqui aperta aqui e bota a foto que você quer, ó deixa eu dar um exemplo tá bugando aqui, gente tudo bem deixa eu só ver aqui grau tudo eu vou cortar também essa parte aqui fácil, mais fácil pra mim olha como ficou mal apaguei muito gente não quero apagar tanto, afinal até aqui não tá tudo não porque se não vai ficar igual não é cada vez lá tá aqui Em corte, você vem aqui e corta, coloca aquela parte aqui, ó, ó gente, pronto, tá, deixa também aqui, e aqui, ó, aí foi, eu não quero assim, gente, eu vou tirar porque tô vendo errado, pera, ó, quando, deixa eu carregar, gente, senão você vai se ferrar igual que eu tô me ferrando aqui, descarregar. E é isso, ó, você corta essa parte aqui, e deixa apenas o personagem, tá vendo, se você quiser fazer corte, ó, também, ó, faça, tipo, deixa também aqui, se você quiser fazer assim, faça, se você quiser fazer de forma, tipo, essa forma aqui, faça, eu vou fazer de forma, gente, ó, fazer de forma, porque tá muito bugado, pera, vou fazer essa forma aqui, salvou, ó, como ficou do Minecraft, ó, aí do Roblox, tira print, ó, 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 eu boto tudo aqui, eu fiz na minha e do Mecíez, e pronto, ó, é você só, meu Deus, eu só vou apagar isso aqui, ó, que vai ficar, aí, pronto, o Roblox ficou muito perfeito, gente, ó, e pronto, é isso. E um beijo para o gostado, se você gostou deixa o like no canal E um abraço do vídeo, tchau